Olá galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar um conteúdo histórico. Os nossos temas de hoje serão a guerra da Coreia, o estalinismo e o macartismo. Então abram um livro na página 9 e 10 e acompanhem o conteúdo. Bom, vocês podem ver que aí no livro de vocês, a guerra da Coreia está bem resumida, mas eu vou passar para vocês um pouco do que foi a guerra da Coreia. Para entendermos um pouco a história da Coreia, é importante lembrar que essa região era uma região unificada, que ao longo dos séculos foi invadida por diversos povos. Essa região era uma região autônoma, que ficava ali, fazia divisa com a China e ficava pertinho do Japão. Essa região tinha autonomia política, cultural, social, tudo era basicamente uma nação que não tinha guerra com ninguém ao longo dos séculos, até que surge o Império Mongol. Então entre os anos de 1206 a 1294, esse Império dominou basicamente quase todo o território asiático. E consequentemente acabou invadindo também a região da Península Coreana, que é assim que é conhecida a região, a Península da Coreia. Então essa região foi enfraquecida ao longo do tempo, vários e vários povos invadiram essa região, até que chegou no século XX, que aí outro império da região, outro império asiático, vai invadir a Coreia, que é o Império Japonês. A partir de 1910, os japoneses anexaram a Península Coreana ao seu país. Então a partir desse momento, a partir de 1910, a Coreia agora fazia parte do Japão, e muitos cidadãos japoneses passaram a ir para as Coreias. Então como o Império Japonês era um império também que estava expandindo o seu poder, a Coreia, a Península Coreana, passou a ser uma colônia dos japoneses, onde eles extraíam os principais produtos, forçavam os coreanos a trabalhar, enfim, forçavam os coreanos a falar o japonês, esquecer o coreano, sem falar dos diversos crimes sexuais que aconteceram. Os japoneses chegaram lá e faziam absurdos com as mulheres das Coreias, da Coreia, nesse momento ainda é Coreia, né? Então o tempo foi passando, foi passando até que houve a Segunda Guerra Mundial. Alguns dos coreanos tiveram que lutar pelo lado do japonês, e outros coreanos que eram contra a dominação japonesa, lutaram pelo lado dos norte-americanos, dos países aliados. E é nesse momento que começa a surgir o sentimento de unificação do povo coreano para expulsar os invasores japoneses, porque o Império Japonês estava praticamente fraco na região, devido à Segunda Guerra, os desgastes da Segunda Guerra Mundial. Então o plano era mais ou menos esse. Quando terminasse a Segunda Guerra Mundial, eles iam pegar o Japão enfraquecido e iam declarar a independência da Coreia. Porém, aconteceu uma coisa que os coreanos não esperavam. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências que ganharam a guerra resolveram dividir a Coreia. Durante a famosa Conferência de Postedã, que foi realizada em 1945, os americanos e os soviéticos determinaram que a península da Coreia seria dividida em duas zonas de influência. O paralelo 38 seria o marco divisor. A parte norte foi entregue à influência soviética e a parte sul foi entregue à influência americana. Com essa divisão, foi estabelecido que Kim Jong-sung e o Sigman-hee eram governantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. O Kim Jong-sung seria o da Coreia do Norte e o Sigman-hee da Coreia do Sul. Os dois governos estabelecidos nas diferentes Coreias alimentavam para si a esperança de conduzir a reunificação da Coreia sob sua liderança. Ou seja, os países tanto do Norte como do Sul estavam querendo unificar de acordo com sua ideologia. Por exemplo, o Norte queria unificar toda a península coreana e tornar a Coreia comunista. E a Coreia do Sul queria unificar toda a Coreia e torná-la capitalista. Então, a partir de 1945, os soviéticos foram para a Coreia do Norte e os nossos americanos também foram para a Coreia do Sul. E ficaram nesse clima de tensão. E aí, vai haver guerra ou não vai? Vai haver guerra ou não vai? Até que em 1948, os soviéticos vão embora da Coreia do Norte e os Estados Unidos vão embora também da Coreia do Sul. E foi a partir de 1949 que as tensões aumentaram nessa região. Porque o Norte-coreano, o Kim Aung San, queria unificar de todo jeito a península e torná-la ao seu controle. Então, para que isso fosse possível, ele procurou convencer o Joseph Stalin a apoiar os Norte-coreanos. O governo soviético, a princípio, ficou assim meio... Não, não vamos apoiar não. Pois temia que uma ação contra a Coreia do Sul levasse o confronto direto com os Estados Unidos. Aí o Stalin pegou e disse, não, vamos apoiar mesmo. Vamos apoiar e não tem isso não. Então, em 25 de junho de 1950, os Norte-coreanos ultrapassaram a fronteira estabelecida no Paralelo 38 e iniciaram a Guerra da Coreia. Daí eles começaram a invadir a Coreia do Sul e aí foram tomando regiões, regiões, regiões. Só que a resposta da Coreia do Sul foi imediata. Houve uma reunião na ONU e aí a galera decidiu, não, a gente vai ajudar a Coreia do Sul agora. Porque houve uma intervenção estrangeira no conflito e a gente precisa também se envolver nesse conflito. Então, o exército da ONU, que era formado pelos Estados Unidos e outras nações aliadas, foram para a Coreia do Sul e começaram o processo de retomada da região. É nesse momento que as tensões nos dois países vão ser acirradas. Por exemplo, se lá na Coreia do Norte tivesse uma pessoa que apoiasse o capitalismo, essa pessoa era fuzilada ao mesmo tempo. E isso também ocorreu na Coreia do Sul, minha gente. Uma pessoa que vestisse vermelho na Coreia do Sul era acusada de ser comunista e também era fuzilada. Então, era um clima de ódio que ocorreu ali na região, que não era apenas da Coreia do Norte. Hoje as pessoas costumam dizer que a Coreia do Norte é um país fechado, mas a maioria das coisas que ocorreram na Coreia do Norte também ocorreu na Coreia do Sul, gente. Tudo ocorreu de forma simultânea. Todos estavam lutando por um ideal melhor para o seu país. Então, atrocidades foram cometidas dos dois lados. Então, esse período que vai de junho de 1950 a setembro de 1950 foi o predomínio dos norte-coreanos. Eles conseguiram encurralar as tropas da Coreia do Sul em um estreito espaço de terra conhecido como perímetro de Pusan. A segunda fase da guerra ocorreu entre setembro e outubro de 1950 e foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas e das tropas americanas. A interferência americana no conflito iniciou-se após a Batalha de Pusan, que garantiu a defesa desse perímetro. A partir do desembarque de tropas americanas em Cheong, os exércitos americanos ou coreanos foram obrigados a recuar. O exército norte-coreano, na verdade. O recuo das tropas norte-coreanas levou as forças aliadas a ultrapassar a fronteira do Paralelo 38 e a encurralar as forças norte-americanas norte-coreanas no norte da península. Então aí é que entra a China. A China era aliada dos norte-coreanos e aí falaram, acho que ninguém vai atacar o meu país, o nosso país amigo, companheiro. Então vamos enviar soldados para a guerra. Então é nesse momento que o governo chinês vai enviar as tropas, mais de 50 mil soldados. E aí é a fase mais temida da guerra. Então quando os chineses entram num conflito, eles retomam também toda a região da Coreia do Norte e ficam ali na Guerra de Trincheiras, nesse Paralelo 38, né? Entre os sul-coreanos e o norte-coreano. Então ficaram nessa guerra, nessa guerra, e morriam gente, morriam gente, morriam gente, até que em 1953 foi assinada uma trégua. Então nenhum lado poderia lutar contra o outro, ficar de boa ali, mas nunca foi assinado um tratado de paz. Então a guerra da Coreia, ela vai de 1950 a 1953, o combate a si mesmo, né? Quente. Porém, desde 1953 até os dias atuais, esses países vivem em clima de tensão. Eu posso até indicar um filme pra vocês, que é muito legal vocês entenderem essas questões, que é o filme A Irmandade da Guerra, que é um filme sul-coreano, que explicava como foi mais ou menos, que mostra o contexto da guerra das Coreias, e mostra como era o país antes, os países antes, e depois como ficou essa divisão, né? Muitos irmãos foram separados, gente, nesse processo da guerra. Teve irmãos que lutaram um pelo lado do sul e outro pelo lado do norte. E isso é o que o filme vai mostrar pra vocês. Então assista esse filme, A Irmandade da Guerra. Então, esse sentimento de ódio ao outro, né? O ódio ao capitalismo, o ódio ao comunismo, ele se dá também pelo processo da Guerra Fria. Porque o que é que tá acontecendo nesse momento também? O estalinismo e o macartismo. Já foi explicado pra vocês que as pessoas que eram contra o governo do Stalin na União Soviética, eram fuziladas, eram perseguidas, enfim, só por ser apoiador do capitalismo, também era perseguido. Não havia uma liberdade política na União Soviética. Aí vão dizer, ah, professor, mas é porque é comunismo. Não, gente, isso também ocorreu nos Estados Unidos. Isso também ocorreu nos Estados Unidos. É porque o nosso país, nosso país é um país ocidentável, é um país que tem amizade e influência norte-americana. Então, durante muito tempo, foi passada essa mensagem que os comunistas eram ruins, que o sistema comunista é ruim, enfim, porque a gente é aliado aos Estados Unidos. Então, sempre teve essa ideia. Inclusive, eu acho que muitas pessoas, acho que alguns de vocês pensam isso, que o comunismo é um regime ruim, que é um regime de pobre, que a gente vai morrer de fome, enfim. Essas ideias foram criadas a partir do macartismo. Joseph McCarthy foi um senador dos Estados Unidos e ele ficou conhecido como o cara que ia caçar as bruxas. Ou seja, todo aquele que fosse considerado um comunista era para ser denunciado e ele seria perseguido e julgado, podendo até ser condenado à morte por ser um inimigo da pátria e espião soviética. Então, ele cria essa lei e várias pessoas também vão ser perseguidas nos Estados Unidos. É até o caso de Julius e Ethel Rosenberg, que foram condenados e mortos na cadeira elétrica em 1953. Esse casal era um casal de cientistas que moravam nos Estados Unidos e foram acusados de ser espiões soviéticos e foram condenados à morte nos Estados Unidos. Então, todos os países que tinham influência dos Estados Unidos, houve essa propaganda e essa campanha anticomunista. Por exemplo, se você for ver a história da América Latina, vários países houveram ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos, inclusive o Brasil foi apoiado pelos Estados Unidos. Então, houve essa propaganda contra os comunistas. Vários comunistas foram mortos, foram perseguidos. Obviamente, gente, que também, no outro lado, também, na questão da União Soviética, várias pessoas que eram consideradas também traidores eram perseguidas. Então, vocês podem ver que são consequências de ideologias extremamente cruéis que fizeram com que o mundo se dividisse. E os dois lados aprontaram, não é apenas um lado da história que pode ser lembrado como se fosse algo negativo. Os dois lados foram negativos, pessoal. Afinal, era uma guerra, era a Guerra Fria. Então, em 1955, alguns países não queriam fazer parte de nenhum dos blocos. Então, eles fazem uma conferência, a Conferência de Bandang. E nela, alguns países da África e Asiáticos se encontram e se posicionam como se não pertencessem a nenhum dos blocos da Guerra Fria. Então, é nesse momento que vai surgir a expressão países de terceiro mundo. Porque eles estavam lutando para ver quem seria o país de primeiro mundo e segundo mundo. Que seria a pessoa que iria vencer a Guerra Fria seria o país de primeiro mundo e a pessoa que não vencer seria o país de segundo mundo. Então, surge a expressão países de terceiro mundo. Também nessa reunião, foi debatida a questão do racismo, da colonização dos países europeus nos continentes africanos e asiáticos. E, a partir dessa conferência, vários países conseguiram a sua independência. Tanto na África, no continente africano, como no continente asiático. Então, vocês viram que o estalinismo e o macartismo foi basicamente a perseguição à oposição. Quem fosse contra o sistema dos dois países, dos Estados Unidos e da União Soviética, eram perseguidos. E esse sentimento vai ser influenciado para todas as áreas que os países dos Estados Unidos e da União Soviética tinham influência. Então, toda essa ideia, toda essa cultura de ódio ao capitalismo, de ódio ao comunismo, foi criada exatamente nesse período. Então, a leitura está na páginas 9 e 10 e vocês vão responder a parada obrigatória da páginas 11 e 12. Tá certo? Não, é só 11 mesmo. A página 11. Então, até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz.